A proposta do chefe de governo espanhol para que a União Europeia disponha de uma bazuca de 1,5 bilhão de euros para dar resposta aos efeitos da pandemia da Covid-19 terá o apoio do primeiro-ministro de Portugal. António Costa estará ao lado de Pedro Sánchez e de outros líderes que defendem um volume considerável no orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027, bem como este novo fundo de investimento para fazer face à recessão económica que se avizinha. Estará também a seu lado uma grande maioria dos partidos políticos do Parlamento Europeu, que tem um poder de veto na aprovação destes instrumentos financeiros e que tem pautado por um pedido de maior solidariedade ao nível da União Europeia. Portanto, não antecipo transformações mágicas das dificuldades políticas na reunião do Conselho. Agora, espero, sim, que a posição clara do Parlamento Europeu e o apoio dos maiores grupos políticos, que são também os que suportam os governos que estão à volta da mesa, ajuda a influenciar uma decisão mais solidária e mais forte de resposta a esta crise. A Alemanha deverá fazer um esforço suplementar para chegar a um consenso, até porque vai receber a presidência da União Europeia já em julho. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas.